Campeão Vencedor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos, a gente é quem constrói Se tem bigodes de folga Nariz de tamanduá Parece meio estranho, hein? Também um bico de pato E um jeitão de sabiá Mas ser amigo não precisa mudar É tão lindo, deixa assim como está E eu adoro, adoro Difícil é serente explicar Que é tão lindo Se tem bigodes de folga Nariz de...